A reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta semana foi conjunta com as Comissões de Administração e Segurança. Na primeira parte, os deputados aprovaram a mensagem do Governo do Estado, modificando a Lei 6.772, de 2 de março de 2016, que enquadrou os servidores do Estado. Com a nova redação, foi suprimido o artigo que incluía os servidores e professores da Universidade Estadual do Piauí. Com a nova redação, foi suprimido o inciso que incluía os servidores e professores da Universidade Estadual do Piauí. Eles acompanharam a votação do relatório do deputado Luciano Nunes. Nós estamos fazendo aqui justiça, corrigindo um erro que incluiu a UESP dentro de uma lei que inviabilizaria o funcionamento desta instituição. Iria paralisar a ascensão funcional, a carreira dos professores e servidores da UESP, inclusive correndo o risco de fechar alguns cursos. Então, esta lei que aprovamos hoje nesta casa, ela exclui a UESP desta lei do enquadramento e das condições normais para a UESP continuar funcionando e desenvolvendo e prestando um serviço relevante ao Estado do Piauí. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as duas mensagens do Governo do Estado de reestruturação e promoções na Polícia Militar. A plateia, formada basicamente por militares, acompanhou a votação. Após várias reuniões, o relator, o deputado Aloysio Martins, concluiu o relatório com duas emendas aditivas e uma emenda modificativa. O objetivo maior é exatamente fazer com que se permita que haja promoções da Polícia Militar, agora já no dia 21, bem como modernizar cada vez a nossa Polícia Militar para melhor prestar um serviço à sociedade. Com certeza que essa casa é sempre sensível a essas demandas e aqui houve esse entendimento e vamos agora para o plenário aprovar esse projeto de lei. A parte que criava a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar ficou para ser discutida em um novo projeto que será enviado pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa. Aqui restou o sentimento que essa lei não vai deixar nenhum praça da Polícia Militar feliz. Essa lei beneficia muito mais os oficiais do que os praças, mas reconheço que avançou muito. E na parte da inteligência nós esperamos que o governador cumpra o seu compromisso de mandar essa casa urgente, uma lei de inteligência do Estado. Ao final da reunião, civis e militares comemoraram a votação dos deputados. O que nós da segurança pública, nós integrantes, que a Polícia Civil também integra a segurança pública, queremos é que discussões acerca da segurança nós temos trazidos a debate. Uma vez que a gente precisa, antes de tudo, ter a preservação das atribuições constitucionais. Então, inicialmente o texto ele evava de vícios de ordem constitucional e na última sexta-feira a gente entrou no entendimento respeitando as atribuições da Polícia Militar sem adentrar na Polícia Civil. A gente entende que essa é a melhor forma e só quem ganha é a segurança pública e principalmente o cidadão. Então, fica aqui o nosso voto de crédito, tanto com a casa como também com as outras instituições, no sentido que a gente pode sentar e debater qualquer tema e sempre respeitando a atribuição de cada um. Nós estamos satisfeitos como comandante, porque essa é uma lei que contempla toda a instituição, contempla também a sociedade piauiense. Nós estamos modernizando a estrutura da Polícia Militar, desde a área de ensino, a área operacional, certa área de inteligência, por exemplo. De forma que nós queremos aqui, neste dia de hoje, fazer os nossos agradecimentos. Agradecer ao governador Elton Dias, que nos reconheceu no mesmo momento, que deu a palavra, mesmo em momentos difíceis, de mandar um projeto como esse a esta casa. E agradecer também aqui aos delegados que estiveram presentes aqui, a delegada Andréia, mesmo nessa divergência nossa, mas nós convergimos, nosso objetivo e lei em comum, que é servir à sociedade. Agradecer a todos os deputados dessa casa, aos presidentes de comissão, ao deputado Severo Olario, ao deputado Luciano Nunes, ao nosso relator, deputado Aluísio Martins, ao líder do governo nesta casa, deputado João de Deus. Agradecer ao deputado presidente dessa casa, deputado Temis, que também tem nos ajudado, e a todos os parlamentares que entenderam e reconheceram, nessa data de hoje aqui, o trabalho realizado pela Polícia Militar. Nós estamos presentes nos 224 municípios, trabalhamos com muita dificuldade, temos policiais que há 20 anos não recebiam promoção, e este projeto, por exemplo, ele traz 1.055 vagas de soldado para cabo. E diversa nas graduações, em nossos praças, e também no oficialato, que permite tenentes com mais de 10 anos sem promoção, também serem promovidos, merecidamente. De forma que a gente tem esse sentimento hoje de gratidão, certo, em nome da Polícia Militar, pelo reconhecimento do chefe do Poder Executivo, e também desta casa, o nosso muito obrigado.